E aí, boy, tá lindo, boy. Isso me deixa muito encantado. E aí, boy, tá lindo, boy. Não adianta me mandar texto grande que eu não vou... E aí, Natal, vai ganhar o quê? Pedir o quê pra Papai Noel? Uma casa. Uma casa? Até parece que eu vou dar. Porra, eu tenho cara de otário.